Não se diz o que, se diz senhor burro! Senhor burro! Sabe o que é? Eu queria pedir um favor. Outro? Se alguém ouvir isso, vai pensar que eu passo a vida lhe pedindo favores. E não acaba de mandar que eu jogasse a vassoura lá fora, não foi? Sim, mas eu não pedi por favor. Te mandei a força. Agora sim, queria que me fizesse um favor. Você faz? Claro, Nando. Não se preocupe, que não vai lhe dar trabalho nenhum. Além disso, qualquer idiota poderia fazer isso. E o que o senhor não faz? Bom, é que eu tenho... Quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Isso, 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 isso. Agora me diga, o que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pôs o outro, né? Ele caía. Olha, Chavinho, e se a gente brincasse de ir à festa? Como se brinca disso? Faz de conta que vamos a uma festa, né? E que eu estou com um vestido novo. E que na festa tinha muita comida, tinha muita gente. Muita comida? Muita comida? Para, 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 para. A única coisa que sabe pensar é em comida. Não é verdade. Também penso em comer a comida. E você estava pensando no quê? Eu ia para a festa e que estava muito bonita. Então, cada um pensa naquilo que lhe faz falta. Vamos chegar atrasado assim. Anda, vamos. Sim, vamos. E merem, mormim. Monsendem, miminês, não mandai. Ai, que coisas tão lindas Deus colocou em nossa família. Olha, essa... Essa menina que passou é parente sua? Sim, é minha sobrinha, Popes. Dizem que parece muito comigo. Sim, bom, mas o importante é que tem saúde. Não, Charles, é que eu surpreendi o pessoal falando de mim. E quando eu fui perguntar o que estavam falando, começaram a disfarçar. Como se não tivessem coragem de dizer a verdade. Que verdade? Que tenho muito pouco tempo de vida, Chaves. Bom, mas isso acontece com todos os velhinhos. Se eu sou velho, você é um morto de fome. Mas a fome se mata comendo. Não, 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 não. Eu tô prestei em você. Se alguém por aqui teve culpa, foi você. Porque eu não fiz hipoplasma. Não, 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 não. Eu tava andando com a roupa, com a vaca, eu não ia derrubar uma velha acabada dessa. Você disse velha acabada? Ai, me escapuliu. Me perdoa. Não! Eu estou falando com a mula, não com os seus carrapatos. E aí bateu a porta, fui eu. O senhor? Sim. Mas não, professor, se enganou. A dona Florinda mora no 14. Meu senhor, eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade, vixe. E quando? Uma vez que pensei em estar enganado. Muita dreda. Quai, seu app de vídeos curtos.